Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje para falar sobre o wireless carg, ou melhor, carregador por indução, certo? Eu desmontei o módulo desse aqui, certo? Para estar mostrando e para estar fazendo o vídeo de hoje também para falar sobre ele. Vamos lá? Eu estou desmontando esse carro aqui para fazer um serviço e resolvi fazer esse vídeo explicando aí. Tem um pessoal que eu ouvi aí que deixou muita pergunta sobre isso. Por que o celular não funciona no carregador por indução? Você coloca o celular aqui e fica piscando uma luz vermelha ali, certo? A maioria das vezes, pessoal, não é defeito no sistema de carregamento. Por que? Esse aqui é o módulo de carregamento celular por indução, certo? Esse modelo que eu estou usando aqui é de um Jeep Renegate Turbo, certo? Observe vocês e o código dele está aí. Dificilmente o defeito é nesse módulo, é nessa placa-mãe aqui. É muito difícil ser defeito nele. A maioria das vezes, o problema do celular não carregar no carregador por indução é o sistema operacional do celular. Ou seja, o modelo do celular, entendeu? No próprio manual do carro vem falando, tem a lista dos celulares que são compatíveis com esse sistema. Então, se você está aí e colocou o celular aqui e não funciona, procura o celular compatível, certo? Com o sistema, coloca aqui para você ver, vai acender a luz verde perfeitamente. Se acender a luz vermelha é porque é problema no celular, está incompatível, entendeu? Agora, se você coloca aqui e não acende nem a vermelha e nem a verde, aí sim, aí você parte para procurar fusível, procurar conector, certo? Que está com mau contato ou até mesmo, dependendo da situação, a placa-mãe aqui do carregador por indução, que é esse quadradinho aqui, entendeu? Vocês entenderam aí? Só ressaltando de novo, colocou o celular, acendeu a luz vermelha, celular é incompatível com o sistema. Arrumou outro celular, colocou, ficou verde, ô legal! Você viu com certeza que é o sistema operacional do celular, tem que comprar outro celular. Agora, se você colocou o celular e não acendeu nem a vermelha e nem a verde, aí você tem que olhar a fusível, verificar e pode ser até mesmo o módulo. Entendeu? Então, está aí para vocês verem como é o modo do carregador por indução. Uma coisinha simples, mas que tem toda uma tecnologia, né? Grande abraço a todos aí, pessoal! Até a próxima!